Você está na tempestade, bem-vindo ao Cúpula Caster E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio do Cúpula Caster Quem fala é o André, o Gione e o melhor anime é aquele que a gente não vê E aí pessoal, quem fala é o Dude e eu não me arrependo de nada E nada que eu não tenha visto na verdade Eu vou te dizer que foi um ano atípico Eu não fui na onda de alguns hypes, mas assim Não me arrependo de nada, não me arrependo de nada Porque a partir do momento que virou 2023, o que está no passado, fica no passado Cara, vou ser sincero, a gente pensou no tema para hoje Que é um dos melhores animes que não vimos em 2022 Esse tema é uma pseudo-evolução daquele nosso episódio clássico Que a gente já fez algumas vezes aqui, né Dude? Como é que era o melhores animes que eu nunca vi? Melhores animes que eu nunca vi Então a gente já chamou gente da Animes Overdrive Já chamou gente do Cúpula Caster aqui mesmo, os atores da Cúpula para gravar Sempre um episódio muito divertido, sempre um episódio muito legal Porque a gente fala só groselha, né? Basicamente é de ponta a ponta só groselha, né? Exato, só que não tinha um limite de tempo aqui, né? A gente resolveu, cara, vamos olhar para o ano passado Vamos aproveitar que a gente está em janeiro aqui Começando o ano, naquela vibe ainda de água de coco De pegar uma prainha, pegar um bronzeado É, eu peguei um bronzeado nesse verãozinho Eu só não tomei água de coco, cara Só não tomei água de coco, né? Porque água de coco, 15 pila, né, mano? Aí é foda Quem está vendo o áudio aí, vota que o Dude está bronzeado Vai ser a enquete do Spotify aí Dude está bronzeado ou não? Cara, o Dude está bronzeado, não, realmente É que assim, é porque eu, como eu sou muito branco Eu tenho fases, na verdade, né? Eu vou para a praia, eu me queimo absurdamente Tipo, eu fico super vermelho Daí passa uma semana, duas, eu estou bronzeado, tá ligado? Eu faço o processo contra as pessoas As pessoas geralmente se bronzeiam E se bronzear demais, ela se queima Eu não, eu me queimo e depois eu me bronzeio Cara, só para quem está no Close Friends da cúpula aí Pegou a foto do Dude Pimentão, mano Rapaz, mas ele pegou um torrão Não, o Dude pegou um torrão, irmão As meninas fazem marca de biquíni Eu faço marca de regata, né, mano? É foda Nossa, mano, a marca é câncer, né? Ah, mas ô, pelo amor de Deus Quem não vai para a praia e não faz uma marca, tá ligado? Nem que seja de samba canção, tá ligado? Tá ligado quando o cara vai de bermuda para a praia E o cara dá uma levantadinha na bermuda Tá só a folha 4 da escola? Só a... Tá louco, mano A coxa de jogador ali A coxa de jogador É por... Cara, tá ligado que... Meu pai me falou uma vez que O motivo de eles as fungas É o fato de, tipo, mano Imagina depois tu pega... Tá de bermuda, pega um sol Aí tu puxa ali e pá Folha branca 4 da escola Não dá, né, mano? Não, peraí, peraí Só tem dois motivos para um homem usar sunga, mano Dois motivos Existe... Um Não, um Ele é mais 50 Desde quando? Mais seu motivo Mais... Não, óbvio Mais 50 é sunga Acabou, mano E o outro critério é O cara é muito confiante do taco dele, mano Ele tem que ser muito confiante Tá, não, mas eu tava falando... Não tem como Tô falando do taco A moral dele Ou o taco mesmo? Ah, aí eu deixo a interpretação pra vocês Isso aí Ô, é tipo uma ideia... Cara, não dá pra usar sunga Pô, eu tive uma ideia de um episódio mais maneiro ainda, cara Se a gente fizesse as melhores sungas que nunca usaríamos Porque, cara, eu não tenho essa moral pra vestir uma sunga, tá ligado? Não consigo usar sunga Eu tenho uns puta colchão, velho Eu tenho uma panturrilha do tamanho de um caminhão Daí eu não acho legal Tipo, eu prefiro uma bermuda e tal, né? Tipo, um negócio mais... É porque a bermuda tu pode até mostrar uma estampa Pode ter um desenho meio surfisteiro ali Tem um estilo, né, cara? É, mano, eu acho que bem conversadinho Dá pra ter estilo numa sunga também Sim, é difícil, mano É porque a sunga, ela não tem tantos tecidos pra tu trabalhar, tá ligado? É que tu tem que fazer uma conjuntura ali, né? Que combina a elevação com a estampa, né, cara? É, caralho, mano Um negócio meio complicado, assim O cara tem que fazer uma estampa que valoriza a elevação Ou... Ou aquela branquinha... Tá, deu, deu, deu desse assunto, pelo amor de Deus É foda Mas, falando sério Quem gostaria de estar no Close Friends da Cúpula? Cara, é muito fácil É muito simples Você pode apoiar o projeto É simples assim Opa! E como é que apoia? Como é que apoia? Assim, eu sou um cara desconhecido E como é que eu chego e... Pá, quero apoiar a Cúpula Os caras são malucos Vamos apoiar a sunga Então, a primeira coisa é que tu tem que seguir a gente no Instagram E mandar uma foto de sunga Meu amigo Não, 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 não Aí é demais Aí é demais, cara Não mandem foto de sunga Pelo amor de Deus Mandem pro André no privado Não mandem pra Cúpula Porque essa conta também é acesso Bota no store e me marca no Instagram Hashtag sunga na Cúpula Caralho Cúpula Não, não, não Vai dar certo Mas, cara, eu ia fazer o trocadilho que não ia dar certo Não Cara, apoiando você pode ir lá No catars.me barra Cúpula Trovão Você pode encontrar o nosso projeto por lá E apoiar a partir de 5 pilinhas Tem vários benefícios, várias coisinhas Mas o mais legal é que você pode fazer parte do nosso grupo interno do Telegram Onde somente os apoiadores e os autores da Cúpula estão Participando ali das interações, das conversas, enfim Sempre sabendo de tudo primeiro Então, se quiser, tá nessa Inclusive nos close friends do Instagram Como eu falei Perdeu a chance aí de ver o torrão Então, cara, não quer perder o próximo torrão? Cara, apoia Apoia o projeto Vale a pena só Só por isso, vale a pena E esse é o apoio recorrente, né? Mas você pode apoiar pontualmente Tem um QR Code na tela aqui em algum lugar Aqui, ó Você pode apontar o seu celular e fazer Uma doação pontual Às vezes 1, 2, 3 reais E deixaram seu comentário, né, André? 50 50 Como já fizeram Claro, e deixe a sua mensagem Porque todas as mensagens serão lidas no episódio especial Que a gente vai começar a fazer a partir de janeiro desse ano, 2023 Fazer uma live especial só lendo e comentando os melhores comentários aqui Que saírem no YouTube Então o comentário tem que ser no YouTube Aparece lá no nosso YouTube Comenta alguma coisa Capricha no comentário Que, cara, a gente vai aproveitar Já tem vários legais A gente já tá separando, né? Mas deixa o seu também lá Pra você entrar na história da cúpula Olha que bonito, Dud Coisa maravilhosa Vai entrar pra história da cúpula E vamos dar muita risada, né? Porque tem muito comentário bacana aí A gente tá fazendo bastante ativações A gente tá usando bastante a aba da comunidade lá no YouTube Com muitas publicações diárias A gente tá conversando bastante por lá Então dá uma coladinha lá E todo dia tem postagem nova É isso Perfeito, perfeito E a terceira maneira de apoiar é a mais simples E a mais barata Porque não custa nada De graça É só você indicar Indicar Indica pro seu amigo Pra sua amiga Pro seu pai Pra sua mãe Pra sua filha Pro seu filho Cara, pra quem você quiser Indicar o CúpulaCast Desde que a pessoa tenha aí, né? Um certo grau de gosto por sungas Senão não vai dar certo Gosto por sungas Não vai gostar desse episódio O episódio das sungas Não, não Tu pode usar calção Tu pode usar bermuda E ouvir o CúpulaCast Não tem problema Ou o biquíni, né? Também pode ficar Maiô, maiô Maiô é legal Maiô, top Pode usar A vontade Ouvir Ouvir na praia Já ouvi podcast na praia A gente tava ouvindo Esses dias um episódio Na praia O episódio da praia Olha aí, cara O episódio da praia A gente podia fazer A gente podia fazer o episódio Da praia Do CúpulaCast Pra pessoa ouvir na praia Olha que perfeito Sunga Maravilhoso, velho Jogando frescobol O que que tu acha? Cara, pior que Frescobol, mano É um dos melhores esportes Pra se jogar na praia Tem gente que diz que é o vôlei Vôlei de praia Mas, mano O frescobol Cara, frescobol Eu acho que é mais estileira Tá ligado? Porque geralmente Joga em dois E o desafio do frescobol É tu manter a bolinha Quicando ao infinito Tá ligado? Tipo, sei lá Duzentas rebatidas Trezentas E vai Infinito E tu cansa menos, né? É, depende Poxa, vôlei de praia Tu fica pulando na areia, cara Areia ali Movediça, velho É, isso é difícil Mas, Dud Falando de manter a bolinha Em jogo Meu amor A gente tá aqui hoje Pra conversar Sobre alguns animes Que não conseguiram Manter a bolinha Manter a bolinha Puta, mas o que mais teve Foi anime Usando o sunga E não mantendo a bolinha Quicando, velho Cara, foi Inacreditável Foi uma dificuldade Tremenda pra mim Porque, bom O educativo é simples Eu abri as quatro temporadas Do ano passado E eu fui passando, né? Pelos animes E vendo, beleza O que que eu deixei De assistir Que parecia legal Parecia bom Meu Dud Eu vou te dizer Que pra mim Foi difícil fazer o exercício Cara Como é que foi pra ti? Cara, pra mim Foi muito fácil Porque teve temporadas aqui Que eu quase Eu apertei o Botão ejetar Né? Porque A gente tinha A gente Fazia o Cinecúpula, né? Que a gente assistia Alguns animes da temporada aí E teve alguns animes Que, sei lá, mano Na hora que foi Pra assistir o bar, mano Tem que levar a vó No Muay Thai, né, velho? Foda Foda Tem que levar a vó Na capoeira Todo dia Alguma coisa nova Assim É muito bom Cara, eu vou O que que tu acha De a gente começar Revisitando as temporadas Assim Tipo, falar Temporada por temporada Não, perfeito 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 Começando Começando com a De inverno Do ano passado Isso Que é lá Janeiro de 2022 Então Quais animes Dessa temporada Começa pra nós aí Puxa a lista Qual é um dos melhores Animes dessa temporada Que tu não assistiu, cara? Conta a nós Cara, né Essa temporada Ela tava muito forte, tá? Temporada de inverno De 2022 A gente tava tendo Kimetsu no Yaiba A gente tava tendo Shingeki The final final Do final Season Parte 500, né? Porque não acaba nunca, né? Ele tá Eu não sei Acho que ele tá esperando O One Piece acabar primeiro Basicamente É Tava tendo Sonobis Kedol E dessa temporada, cara Um dos animes Que eu tava acompanhando Que eu tava achando Interessante Mas Depois eu acabei Não pegando Tanto Tipo O gosto Mas aí acho que É mais por motivos Pessoais mesmo E é um anime Bem popular, tá? É um anime Bem popular Caiu na graça do povo Que é o Queridíssimo Akebi-chan Né? Eu assisti Uns três episódios Mas Mas eu senti Que eu não tava A única coisa que me deixava Preso Era na animação Porque A história em si Não foi do meu agrado Tá ligado? Eu acho que É legal Essa parada Do slice of life Do cotidiano Assim Alguns animes Eu acho bem bacana Mas pra mim Eu acho que Tipo Tem que ter Uma fundamentação Um pouco mais Profunda Pra me segurar Porque ele Querendo ou não Ele é um Daqueles animes Que se encaixa Naquele modelo K-On Ou tipo Bone to the Rock Tipo Ele é fofinho Tem uma sigla Pra isso Mas Eu acho que Foi um dos poucos Que Tops Assim Dessa temporada Que Eu não consegui Acompanhar Até o final Mas tu Chegou a ir Até o final Fui A sigla é CGDCT Que é Cute Girls Doing Cute Things É muito legal Essa sigla Eu adoro Essa sigla E cara Eu vi Eu vi a K-B-T-E Até o final Eu achei ele Muito reconfortante Eu concordo contigo Que a história É foda-se Tipo É realmente Cara Eu vi tipo Um episódio Por dia E tinha dia Que eu pulava Mas é porque A ideia Realmente era Era Deitar Aquele momento Antes de dormir 20 minutinhos De puro Fofismo É só isso Sabe Tipo É literalmente isso Inclusive Abrindo parênteses Nesse episódio Então Vale coisa Que a gente dropou Com certeza Com certeza Porque teoricamente A gente não assistiu Aham É Justo Tá Beleza O Akebicham Pra quem não sabe Vamos trazer A sinopse Dude Pra galera Não ficar boiando Demais Pode ser Traz aí Que tu acha que tu consegue Dar uma sinopse Mais clara Por causa que tu assistiu Por causa que não tem Muita história Do que eu possa falar É cara A sinopse de Akebicham É muito simples É uma menina E ela vai estudar Na escola Que a mãe dela Estudava E a mãe dela Faz um uniforme Pra ela Só que a mãe dela Quando faz um uniforme Faz um uniforme Baseado no que era Do tempo dela Quando ela estudava Porque a menina Amava o uniforme De marinheira Que é o nome do anime Que é Akebicham No Sailor Fuku Sailor é de marinheiro Fuku é de uniforme Então ela queria esse uniforme A mãe dela fez pra ela Só que a mãe dela Não sabia que o uniforme Tava desatualizado já E aí quando a menina Chega na escola Ela é a única menina Que usa aquele uniforme É diferente Ela tá ligado Ah não é diferente Ela é super diferente Exato Ela é super diferente E tu acha que Isso parece um super clima Pra ter treta e drama Mas cara Não Tipo é totalmente Real Amizade Coisas fofas Não tem problema nenhum Nesse anime E isso que é a parte boa E por isso que é Que é reconfortante A animação é linda Como o Dud falou É Tipo assim Então é isso Mas é aquela parada A animação Não conseguiu me segurar Tá ligado Eu vi que Não ia ter Uma história E cara Animação bonita E tá ligado Aquele momento Que tipo Pô o anime é bom Mas tu não A tua cabeça não Pô tem aí Esse anime essa semana Tipo Só não prioriza No esquecismo Tá ligado O cara acaba esquecendo Não Perfeito Perfeito Eu concordo Nessa temporada Do DT1 Cara Que Na verdade Até engraçado Mas Eu não Assisti A parte 2 De Shingeki Final Season Sendo bem sincero Eu não assisti Porque Eu li o mangá E Eu não Tive vontade De assistir Não sei Tu assistiu A segunda parte Cara Eu assisti Eu assisti E devo te dizer Que No anime Tá bem melhor No anime Tá bem melhor Eu acho que Tipo assim Teve muitas pessoas É até um assunto Interessante a gente falar Tem pessoas Que já terminaram De ler o mangá E elas não Tão querendo acompanhar O anime Porque Tá ligado Eu sei onde isso vai dar E eu não quero Sofrer de novo Porque tem muita gente Que terminou com desgosto O mangá Mas tem gente Que gostou do final do mangá Então depende muito Eu tô falando uma coisa Aqui pra você Que não leu o mangá Ter a noção Que você pode gostar E você pode não gostar É que nem Jogar uma moeda Pra cima Tá ligado Teve muitas pessoas Que gostaram Acharam ok E teve muitas pessoas Que não gostaram Que tipo Enfim É que não é difícil Agradar um fã Os fãs são chatos E eu sou um deles Então eu sou bem chato também Mas eu acho que Tipo assim A intensidade Que tá sendo A animação do Shingeki Ela tá entregando Uma atmosfera Muito mais Tipo Impactante Do que no mangá Tá ligado Tem cenas Que são Sei lá Duzentas vezes Mais impactantes E eu acredito Que vale a pena Acompanhar a próxima Que talvez Não seja final Foi anunciado Que vai ter mais Duas temporadas ainda Que A mapa Tá secando A vaca No máximo Que pode Mas enfim Eu acho que ainda Vale a pena Acompanhar O anime Porque cara Querendo ou não Ela tá entregando Uma qualidade Muito acima da média E mano É Shingeki né mano Querendo ou não Ele marca a época Sim Ah não Vale a pena Eu não vi mesmo Por priorizar outras coisas Sabe Mas é um dos melhores Sem dúvidas Que eu não assisti Mas o Dud Tem dois aqui Cara Que eu tô vendo Que a nota tá bem legal Aqui no MyAnimeList A gente sabe Que MyAnimeList Não é parâmetro Pra tudo Tá gente Mas é um indício E tem dois aqui Dud Que eu acho que tu não assistiu Um deles É o Vanitas no Carte O Vanitas Vanitas no Carte A Carte parte 2 na verdade O dos vampiros lá Isso Mas na verdade A gente não viu nem a parte 1 né É Eu vi Três episódios da parte 1 sim Achei bem interessante Mas não Sou muito Dessa Desse misticismo De vampiro assim Mas Não premeu né Esse Vanitas Ele é um anime ok Mas tem um anime Que eu assisti Que eu não posso chamar ele de melhor Mas eu posso chamar ele de mais curioso Hum Tá ligado Eu vou só um Vou fazer só um comentário rápido Que nessa temporada Teve o Shumatsu no Harin Que é aquele Caralho Eu ia falar dele Cara não Esse anime aqui cara Eu cheguei a assistir dois episódios Impossível Tá Dud Esse é aquele que Impossível Impossível Todos os homens morrem Por um vírus E tem um cara Que tava vivo É Não na verdade Sobrou mais de um homem Tá ligado Tem um segundo cara lá Ah tem Tem mais de um homem Acho que tem dois caras Uma coisa assim Tá ligado Deve ter mais Impossível Impossível Mas assim Eu acho muito maluco Esse anime cara Que ao mesmo tempo Ele é interessante Só que ele tem uma camada Em cima dele Chamada Fanservice Tá ligado Porque a ideia É interessante Tipo Sem querer Dar espaço Pra esse tipo de coisa Que eu não curto tanto Mas Essa camada De tipo Diete E de fanservice Abusivo Eu acho que Mano Deturpa um pouco Essa parada Porque A ideia De ter um vírus Que elimina Um gênero Humano Tipo Masculino E poucas pessoas Sobrevivem É interessante Esse plot Mas quando tu botar Caraca É um harem Então tipo Tu deturpou É literalmente Tipo Mas é Não tinha como Não ser um harem Se tu parar Pra pensar Na premissa Todos os homens Vão morrer Menos um cara O comparativo Que eu faço Esse filmagem Tem um anime Na Netflix Que é aquele Da Da baleia Tá ligado Que eles estão Que é um monte De criança Kujira no Kora Kujira no Kora Que as crianças Caralho Quero ver essa conexão Pessoas acima de 24 anos Morrem Tá ligado Tá Então tipo Pô Ele é uma sociedade Onde pessoas Acima de 24 anos Morrem E aqui É uma sociedade Onde homens Morreram Só que Os dois Estão em contextos Diferentes Então um Tá no contexto De tipo Harem E outro Contexto mais social Então tipo Esse cara Com certeza Usa sunga Esse cara Com certeza Esse cara Mas eu acho Que essa temporada Era isso Não tem mais um anime Muito bom Que a gente deixou De assistir Cara Só um segundo Que eu destaquei Porque eu não sabia disso Mas tem um aqui Que é Sasaki Tomiano Que é um BL Um boys love Que conta a história Do Miano Que é um estudante No ensino médio Que ele tem um segredo Que ele é fã De BL E ele gosta muito De BL Mas ele não compartilha Com os outros Até que o encontro Com o senpai dele O Sasaki Faz eles Meio que começar A cruzar caminhos E se envolver E tal E se conhecer melhor É um romance Romance Fofo BL E a nota dele É bem alta 8.24 Eu fiquei bem surpreso 8.24 Sim cara Ele tá em top É tipo Se tu for olhar Ele tá lá Na posição 303 No Miami League Ok Isso é longe Top 300 Mas mesmo assim 8.24 Na temporada Nota mais alta Que ele Só teve Acho que o Sonobis Kedol O Shingeki E o Kimetsu Isso é verdade Então me chamou Atenção Me chamou Atenção Qual era aquele Takagi-san Aquele outro anime De BL Que a gente tinha assistido De música O Given Mas pra mim É difícil ser melhor Que Given Foi bem bacana Ele tá com uma Ele tem uma pegada Bem Given Só porque O contexto dele Tipo é os BLs Em si Que o garoto gosta Das histórias de BL E no Given É a música Então Mas bem massa Cara Achei interessante Não esperava Não sei Se o pessoal Quiser comentar E depois no YouTube Se realmente É um bom anime Pois é O que as pessoas Acham de anime BL Porque geralmente A gente falando Que assiste Talvez as pessoas Devem dizer Ah, poser Nem assistem Tá ligado Tipo Ah, justo A gente já assistiu Eu não assisti esse Porque eu não queria Ver romance Sendo bem sincero Eu não assisti nesse Porque literalmente Eu não devo ter tido tempo Na época Porque geralmente Na temporada do Given Eu assisti Porque pô Achei irada A parada da música Ali e tudo mais Mas enfim Eu gostaria de falar Que era um dos melhores A gente pode ir pra próxima Mas eu gostaria de falar Que seria um dos melhores Mas não foi Que é O Oriente Que é da altura de Mag O Oriente Não assisti Mas eu queria assistir Ainda bem que tu não assistiu Pô, tu assistiu? Assisti dois episódios Mag é melhor Mag é melhor Mag é melhor Ah, mas aí não é novidade É Sei lá, mano Eu acho que ele não entra na Os melhores animes Que nós assistimos Por causa que Eu senti que não teve Uma tanta criatividade, né Parece que é tipo O autor de Fire e Teu Escrevendo outra obra Tá ligado? Caralho Justo Eu achei estranho também Que foi um estúdio Bem desconhecido aqui Então Sei lá Não tinha muito potencial Mas vamos pra temporada Spring Break aqui, mano Vamos Temporada Nossa, não de um filme Não é? Spring Break Spring Break Saindo da temporada de inverno Um monte de adolescente Vai lá e usar droga É Que isso Indo pra primavera Sério? Se tu diz Indo pra primavera É a temporada Do nosso queridíssimo Spy Family E Kaguya-sama E cara Temporada boa, cara Muitos animes interessantes Só que eu tenho que trazer aqui Talvez a pauta principal Desse cast Que é um anime Que a comunidade Abraçou e adorou E eu, André Cara Parece que eu, André Tava numa panela Dizendo Não, não é possível, cara Como é que o pessoal Tá gostando disso? A gente foi errado Não é possível Pra mim Summertime Render Cara, não, velho Cara, não rola, velho Tipo, achei muito Muito, muito, muito Mediano, velho Mediano pra baixo ainda Tipo, não achei tão interessante Eu achei um pouco Até confuso Bem dizendo assim Cara, eu Eu lembro O Summertime Que é a História Pra quem tá ouvindo Não tá ligado O Summertime Ele É a história de um cara Que ele volta Pra Ilha Natal dele E nessa Ilha Natal Meio que tá acontecendo Alguns eventos Meio sobrenaturais Assim E aí Tem bastante Uma pegada Rezero Onde ele Vai fazer as coisas E ele fracassa E meio que ele pode Tentar de novo Eu não vou Entrar em muitos detalhes Aqui Porque pode ser spoiler Mas basicamente é isso E aí a história Vai se desenvolvendo Em cima desse sobrenatural Esses seres sobrenaturais Meio que tem Tem bastante ação No anime também E eu não sei como termina Porque o Dud Droplam Eu vi um relato Das cenas finais Que eu vi tipo Sei lá Monstros em cima De aviões Em cima da ilha E eu Caralho mano O que que tá acontecendo Cara A maioria das pessoas Gostou dessa parada Mas eu e o Dud Realmente a gente A gente tava vendo Cinecúpula Inclusive Com a galera E cara Todo mundo Mas é o Dud Lembra que todo mundo Que tava vendo com a gente Tinha umas Quase 10 pessoas Assistindo com a gente Todo mundo tava com a mesma Reação que nós Lá pelo episódio 7 e 8 Todo mundo tava tipo Cara O que que esse autor quer O que que esse diretor quer Ele quer drama Ele quer ação Ele quer comédia O que que esse cara quer Tá muito estranho É porque assim A trama Ela começa Com o cara lá Indo pra ilha Participar do funeral Da irmã dele né Da irmã de criação dele E daí do nada Tem tipo Ela tem Ele tem uma visão Da irmã morta dele E o olho dele Muda de cor Tá ligado Tipo começa com um mistério E daí Começa com uma parada Meio lost Tá ligado Ele tá numa ilha Onde tem criaturas Pretas místicas E tudo mais E quando Ele morre Ele volta no tempo Tá ligado Esse é o plot Municipal né Que todo mundo viu Ali no primeiro episódio E eu acho que tipo assim Tem muitas coisas ali Que são legais São ok Mas tem muitas coisas Que eu já vi Isso dezenas e dezenas De vezes cara Esse plot Da viagem no tempo Com morte E o cara vai ficando Mais maluco É o plot do Rezero né Então pra mim Não foi uma grande Inovação né E também tem Uma questão também Que eu acho bem interessante Comentar aqui É que como o André Falou cara Às vezes Parece uma comédia Às vezes parece um drama Só que às vezes Ele internava entre Comédia e drama Comédia no mesmo episódio E acabava que eu não sabia Se era pra mim rir Ou se era pra mim Ficar tenso com o mistério Da ilha O tom tava muito confuso Do anime Tava muito esquisito Cara E ele tem também Aquela pegada Aquele Higurashi Sabe Dud Tu lembra do Higurashi É nessa mesma pegada É quando as cigarras Não sei o que Tem na Netflix até Ah tá Que o pessoal morre E também volta Tipo várias rotas Então Sei lá Tipo Eu Realmente não prendeu Não prendeu a gente Não prendeu a gente Mas cara Deve ser bom Deve ser bom E aí o Dud Que tamo louco Porque a maioria das pessoas Falou bem A nota aqui tá legal Então sei lá Deve ser legal Não sei Talvez a gente tenha que dar Uma segunda chance De tentar reassistir Mas assim Ele Querendo ou não Pelo que a gente Já falou aqui Sobre Ele chegar na ilha Encontrar o fantasma Tipo O olho dele Troca de cor Ele encontrar monstros Tipo Monstros pretos E daí tipo A gente deu uma comentada Nos episódios finais Tem um Um monstro E um avião Eles tão voando Sobre a ilha E tem um espírito Vermelho Tipo São coisas interessantes Mas na Na aplicação Parece que tipo Sei lá mano Parece que foi Tudo meio bagunça É uma baguncinha Cara Uma baguncinha Uma festinha mano É Eu achei baguncinha Eu achei baguncinha Mas Dud Nessa mesma temporada Tem um que Eu não sei se tu assistiu Mas eu Não assisti Que foi a segunda temporada De Comissão Inclusive Me surpreendeu demais Essa porra ser De abril De 2022 Quer dizer que já faz Quase um ano Que saiu E eu não botei a mão Nem lembrava Que existia Na segunda temporada Cara Mas Comissão É diferente Do Do Akebichan Que é da temporada Passada né Que é o Da garota Com roupa de marinheiro Por causa Que o Akebichan É No quesito Tipo temática Porque eu sinto Que em Comissão A história evolui Diferente De Akebichan Akebichan Eu sinto que A gente tá Repetindo o mesmo dia Parece que a gente tá jogando The Sims Tá ligado Essa é a questão Parece que a gente tá jogando The Sims É o cotidiano ali E o bonequinho ali Fazendo as coisas E tal Na Comissão Eu sinto que tem um desenvolvimento Tanto da primeira Quanto da segunda temporada Que eu assisti Porque eu sou um fãzaço Do mangá É muito bom Ele é muito gostoso E diferente desses animes De escola Slice of Life Que tipo É a mesma Todo dia Só muda piada Ele tem um desenvolvimento Entre os dois personagens E a Comi realmente Ela tenta melhorar Na comunicação dela Ela não é aquele personagem Estático Em questão de desenvolvimento Em questão de comportamento Tá ligado Então eu acho que Eu gosto É um dos animes Que talvez tu Vai ver uma terceira temporada Futuramente Quem sabe Né mano Ficou bem popular Né cara Eu acho que Vai ter sim Eu acho que vai ter sim Um anime Que me surpreende Aqui Nessa lista Também É o tal Do Tomodate Game Porque Eu não sei se ele entra Na lista de melhores Porque Esse aqui Eu realmente não assisti Não botei a mão Porque todo mundo Que ouvi falar Falou mal Só porque o bagulho Tá com uma nota Interessante aqui Numa animalista Cara Esse Tomodate Game Que é aquela galera Que tá numa sala É a galera Tá numa sala E tem uma pessoa Que é o criminoso E ele tem que descobrir Quem é o traidor Uma parada assim Sabe Uma vibe meio Mirai Nick Meio jogo O jogo do rei O negócio assim O jogo do rei Pelo amor de Deus O jogo do rei É horroroso O jogo do rei Cara É um anime Pra maluco Sério Eu li o mangá Dessa porcaria Nossa Tu tá louco Esse jogo Mano Tem uma cena Eu preciso falar Eu não vou me aguentar Eu não vou me aguentar Descreva Descreva Tem uma cena Nesse jogo do rei Cara Que eu vou até tirar Meus óculos aqui Que cara Não é possível Que alguém escreveu Aquela cena Quando eu vi a cena Foi automaticamente O mouse Lá no x Lá de cima Não é possível É uma cena Que obviamente Tu recebe a ordem do rei Tu tem que executar A ordem do rei Senão Acabou né Tu perde o jogo Esse é o plot do anime Se tu morre Se tu não executar O que o Seu celular Manda Tu morre Aí o que acontece Na cena Em específico O rei O jogo Dá uma ordem Pra um Tem dois amigos E a namorada do amigo Daí o amigo O amigo do cara O cara tem a namorada Aí o amigo do cara Recebe a ordem Você tem que transar Com a namorada Do seu amigo Que desgraça Aí eu fico pensando Mano Tem tanta coisa Pra acontecer Sei lá Esfaquei o seu amigo Esfaquei a namorada Não Você tem que transar Com a namorada Do seu amigo Uma parada assim E daí Mano Eu fiquei pensando assim Mano Errar a legenda Não pode ser isso aqui Mas é um puta dilema E daí tu fica tipo assim Não Beleza cara Tipo Pelo game É só pelo game E tal Não sei o que E eu fiquei tipo Mano O cara O autor escrevendo isso O cara deve ter perdido No mínimo uns 3, 4 neurônios Né cara Ele tem 99 mil possibilidades De escrever algo melhor que isso Né velho Mas tu pensa Dud É uma puta situação Desconfortável Mano O cara vai morrer E aí É foda É foda É muito desconfortável Eu morreria Porque eu não deixaria Um amigo corno Tá ligado Eu morreria Mas não faria um amigo corno Caralho Tu não ia gravar um porno de corno Aquele que o cara ficou olhando Não é aquele Existe Não mas eu acho que A questão não é ser Deixar ou não Sobre o corno A questão é que Cara Existem 99 mil coisas Que o cara podia escrever E o cara não Ele quer vender Ele quer vender Ele não é bobo Ele quer vender pelo ridículo Só pode ser isso Porra Caralho O que pega lá É que o final é muito horroroso Puta que pariu Mas cara Tomodot Game Não sei Talvez Possivelmente Um dos melhores animes da temporada Que a gente não assistiu Comenta aí no YouTube também Cara Defende Tomodot Game Fala pra gente Por que a gente deveria assistir Eu trago um agora aqui Polêmico Eu fui apedrejado Muitas pessoas falaram bem desse anime Eu sei que ele talvez seja bom Mas eu tenho as minhas defesas Por que eu não assisti ele Que é um anime que tu assistiu inteiro E falou muito bem Dessa temporada mesmo Que é o Queridíssimo Aoi Achi Que é o Ah O pé azul Como é o nome do inglês? Cara Não sei Só sei que Aoi é azul E Achi é pé Então eu chamo de pé azul Pé azul Então é o pé azul Aoi é Achi Que é um anime de De futebol Da temporada de De primavera Do ano passado E cara Geralmente anime de esporte Com futebol Eu passo longe Tirando Do Do Loki Que eu já li o mangá Por causa que Querendo ou não Eu já tive experiências Com Com aquele Deis Tá ligado Que tem um anime de futebol Que é Deis Que é mano Tem cenas que parece Jogo do play 1 Tá ligado De De pessoas Correndo no campo Tá ligado Porque querendo ou não Mas o Achi Mas o Achi não é assim É sim Querendo ou não Foi um pouco de preconceito Da minha parte Mas cara Se for parar pra pegar Os outros animes de futebol Tirando O Tsubasa Que é bem Bem antigo Que tem esse contexto Os outros animes Que vieram antes de futebol Cara geralmente Não tinham aquela Aquela coreografia De campo Geralmente era sempre Tipo O boneco fazendo O mesmo movimento Com fundo verde E isso E deu Acabou Tá ligado Geralmente É difícil fazer Um anime Tipo De futebol Ter esses highlights Absurdos Tá ligado É que é muita gente Se mexendo Eu acho É muita gente Cara E também O Blue Lock Tem uns momentos Bem feios também E o Blue Lock Tem uns momentos Bem em 3D Feio também Tô vendo agora E tem É bonito Mas mesmo assim tem E querendo ou não Se tu parar pra perceber Haikyuu Que é um anime de esporte Bem famoso Tu tem 6 jogadores De um lado E 6 jogadores De outro E mano É difícil Tu trabalhar Todos os jogadores Aí tu imagina 22 jogadores Em campo Fora a torcida E o técnico Tá ligado Eu acho que é um Mas cara A Waxi é legal A Waxi é legal Vale a pena Vale a pena Eu não sei se vale 24 episódios Tá Mas Eu te confesso Que eu queria ver mais Eu te confesso Tu não terminou De ver todos Eu vi tudo Eu vi tudo E eu gostaria De ver mais Tipo Ele tem mais temporadas Assim Daria pra ter Não tá completo Não tá completo Mas não sei Se vai ter mais temporada Depende Se ele fez O que ele se propôs Que era Sei lá Dinheiro Vamos ver se ele fez dinheiro Mas Mas não sei Competir com o Blue Lock Vai ser difícil Competir com o Blue Lock Vai ser difícil Ah Ah Mas um não impede O outro Tem mercado Pra todo mundo O streaming Tá aí Então tá tudo certo Dude Um que eu sei Que tu não assistiu E eu sei Que quem tá ouvindo Não assistiu Mas deveria Mas deveria Assistir Life With an Ordinary Guy Who reincarnated Into a Total Fantasy Knockout Ou só Total Fantasy Knockout Nossa Traduz aí Que Que é o É o dos caras Que são melhores amigos E Um deles Quando é enviado Pro ICK E vira uma menina E aí Eles tem que Cara Não Dude Tu não tá entendendo É comédia Acho que Tu não tá entendendo Eu assisti É comédia Full Eu tô trazendo aqui Quebrando a pauta do cast Porque eu assisti Mas eu sei que o Dude Não assistiu E vocês que tão ouvindo Não assistiram Cara É engraçado Legítimo É muito engraçado Anime que eu dei Gargalhada Sozinho Sem sacanagem Como é o nome? Cara Pesquisa Total Fantasy Knockout De tipo Knockout Tá ligado? Se tu pesquisar No My Name List É Fantasy Bishoujo Juniku Ojisanto Total Fantasy Velho Não Cara Quero até olhar Pra Quero olhar Até pra capa Disse aqui Velho O João Fez uma crítica No nosso site Explicando Por que Que as pessoas Deveriam assistir Este anime E eu já tinha Assistido antes Eu li a crítica dele E eu concordo Porque ele é bom Ele é engraçado Legítimo Cara Ele não tem piada Errada Ele não Sabe Não tem Tá ligado Quando tu olha Pra parada Cara Isso aí com certeza Vai dar nisso Sabe Cara Tu tem essa noção Pois é Mano Mas não dá E é engraçado Sério Vale a pena Assiste uns 3 Faz a regra de 3 Tu vai gostar É engraçado Legítimo É engraçado Uma cara de ser Armadilha Mas eu acho que Acho que dessa temporada De De primavera Era isso né André Acho que Melhores que a gente Nunca viu Só vou deixar um disclaimer Aqui que eu tô puto Que eu vi que Dance 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 Sur Não tem nota 8 Isso aí é uma Sacanagem velho Mas esse a gente viu Provavelmente Esse vai ser o melhor anime Que as pessoas não assistiram Em 2022 Verdade Perfeito Nós vimos Mas Quem não viu Perdeu mano Uma obra de arte 80% dos safados Que tão ouvindo aqui Não ouviram Não assistiram Cara Pelo amor de Deus Assiste A gente tem episódios Falando dessa parada aqui Maravilhoso Dance 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 Sur Bom demais Bom demais Mas Dud Vamos Próximo Vamos pra temporada De Verão Que talvez seja Uma das Uma das mais aguardadas Do ano Geralmente da gurizada Que geralmente sempre chega Uma coisinha boa E querendo ou não Nessa temporada Nós tivemos O Overlord A quarta temporada Depois de sete séculos Basicamente Ela volta O Overlord Volta das caras Juntamente com Alguns outros animes Que também são bem antigos Que o Hatarakuma O Sama Segunda temporada Que foi um dos animes Que eu fiquei devendo E que realmente é muito bom Eu tinha assistido Alguns Alguns Dois Três episódios Não lembro direito Só que ele caiu Naquela mesmice Dos animes Que eu esqueci Que eu tinha que assistir Na semana E ele acabou Acumulando Quando foi ver Tinha dez episódios Foda Cara Eu não assisti ainda Mas eu não ouvi Falar muito bem não Da segunda temporada É que mudou o estúdio Dez anos Mudou até o traço E é louco Porque os caras Trouxeram o anime Dez anos depois E cara Não ficou muito bem não A primeira temporada Ela tem nota melhor Que a segunda Inclusive O que é muito esquisito Muito esquisito mesmo Porque pensa assim Numa anime list Pensa comigo Geralmente Quem vai assistir A segunda temporada É porque assistiu A primeira e gostou Certo? Com certeza Então ela já entra Com um viés positivo Na parada Se o anime Só entregar Tipo a mesma coisa Muito provavelmente A nota vai ser maior já Por quê? Porque só assistiu Quem gostou Da primeira temporada A galera que assistiu A primeira e não gostou E deu nota baixa Não assistiu Então a tendência É que a segunda temporada Ganhe notas maiores Só que Maosama Teve nota menor Ou seja A galera que assistiu E gostou Na época Foi assistir A segunda temporada E deu nota menor Ou seja Expectativas foram quebradas Meu querido amigo E eu tô triste E eu tô triste Porque eu quero ver isso aqui Mas não vi ainda Será que foi porque Talvez seja um pouco Pela estranheza Que o traço tá Porque tá com um traço Bem diferente Da versão antiga Geralmente o pessoal Dá uma esquisitada E acaba não animando Daí a história Acaba não ajudando Sei lá Vai ver A animação Deu uma engessada Porque querendo ou não Pra um anime Acho que foi em 2012 Por aí Que lançou a primeira temporada Era um anime muito bom Na época Tá ligado Era legal Era legal E era do estúdio White Fox Na época Nossa White Fox É um puta do estúdio É um puta do estúdio Agora ele voltou Pelo 3HZ Aqui Que porra Eu conheço Esse 3HZ Cara Não tem nenhum anime Nota 8 No portfólio deles Cara Tipo É Os caras tão tentando Né mano Os caras tão tentando É Tão lá Tão trabalhando Né Mas não tá tão legal Não Mas não assisti Não assisti Potencialmente Né Pra ser um dos melhores Mas o dude E esse Yofukashi no Uta Esse aqui tá bem colocado Bastante gente falou sobre Eu vi 2 episódios E eu dropei Não 3 Porque eu fiz a regra de 3 E eu dropei Call of the Night Eu vou falar pra ti Que eu não faço a menor ideia Do que essa história Porque esse aí foi um dos Que não deu tempo Mano Dessa temporada Não deu tempo? Cara Vou resumir pra ti então Basicamente é a história De um cara Que ele gosta de viver Na noitada Na noite Certo O cara é uma balada Mas é balada que ele vive? Não Ele só gosta de sair na noite Ele não gosta de viver de dia Basicamente é isso O cara é um noturnal E aí ele É ele é noturno E aí ele sai Na rua E eventualmente ele conhece A menina do posto De cabelo rosa ali Que é uma vampira Certo E no plot desse anime Na trama Ele Quer virar um vampiro Só que pra ele virar um vampiro Ele tem que Beijar Não A vampira tem que sugar O sangue dele E eu não lembro agora Se é ela que tem que Tá apaixonada por ele Ou ele que tem que Tá apaixonado por ela Ou os dois Tem que tá apaixonado por outro Aí ele vira um vampiro Se não, não E aí meio que a história Vai ser Pelo que eu entendi Eu só vi até o 3 né A história vai ser sobre Eles se relacionando Até eventualmente Um conquistar o outro Que eu não lembro Eu acho que ele Que quer conquistar ela Eu não lembro agora Mas é nessa pegada Eles vão conhecendo Outros personagens O que me chamou atenção Foi as músicas E a parte gráfica Desse anime Tipo As cores A paleta Isso aí me chamou atenção Mas cara Eu achei o anime Muito whatever Tipo eu tenho uma regra de 3 No site Quem quiser dar uma olhada Depois Mas é um anime Que realmente Eu não vi até o final E não faço Nem um pouco de questão Assim E Dud Mas por questão de personagem Assim ou porque a história Mesmo é muito simplória Cara 3 episódios Não aconteceu nada Não foi nada pra frente Assim Tipo Não Literalmente Não houve nenhum Ensinamento Nenhuma reflexão Nada Tipo assim Tem tanta coisa Pra discutir ali Tá ligado Tipo Sei lá Discutir Adolescente saindo de noite Como a vida pode ser uma merda A vida de dia Bullying Talvez Porque o cara não vai pra escola Ou Fazer um romance Que funcione Sabe Sei lá Eu também não gostei Da heroína Então isso já Despenca a chance Do cara gostar Do anime Se o anime é de waifu E tu não gosta da waifu Aí é foda É tipo tu assistir Só no bisquedol E não gostar da manga Mas tu acha Tu acha que vale a pena Assim Porque a gente tá fazendo A lista dos melhores animes Que a gente não assistiu Então Eu trouxe aqui Cara Porque Tá muito bem colocado É um dos melhores Da temporada Em nota aqui Então eu trouxe pra cá Porque talvez O ouvinte ouviu O ouvinte pode vir aqui Nos comentários Explicar pra gente Por que Call of the Night Pode ser um dos melhores Animes que a gente não viu Mas eu não vi Talvez Então deve ter dado Mais tempo Talvez uns 6 episódios Assim pra historiandar Mais um pouco Entrar mais personagem Ah não Mas aí É de 13 episódios Assistir 6 Pra ver se é bom Não dá né Regra de 13 Porque quem assiste 6 Assiste 13 né mano É Já vê tudo aí né Mas é Esse aí Cara Vou até tirar o óculos Porque Esse aqui Esse aqui É outro que vai entrar na lista Os melhores animes Que ninguém assistiu Mas por um motivo Muito especial Vou começar falando Sobre esse anime Dizendo que Sem sombra de dúvidas Se ele Quando eu terminar de assistir ele Ele vai ser o melhor anime De comédia Que eu já Que eu já assisti Na minha vida cara Sem sombra de dúvidas E Sekai Odisan Foi um dos melhores animes Que eu não assisti ainda Não terminei de assistir no caso né Cara Pra mim Ele é O ápice Da criatividade japonesa Mano Em comédia Cara O plot da história Ser um tio Tipo Tem um garoto né Que o tio dele Tá em coma Desde os 16 anos de idade Mais ou menos E o tio dele Acorda Com 30 e poucos anos Falando que ele Ele tava vivendo No mundo de Sekai né E a história Começa a partir do ponto Que o O sobrinho descobre Que o tio dele Voltou com os poderes Do mundo de Sekai Cara E mano Esse anime Ele é perfeito Porque mano Ele é muito engraçado Porque no decorrer Da história O tio Vai contando as histórias Do mundo de Sekai Como se fossem aventuras E mano E tu racha o bico Porque As situações clichês Que os personagens passam O tio dele Passa de uma forma Totalmente diferente Tá ligado Eu acho que mano É muito engraçado É muito engraçado E vale muito a pena conferir Vale Vale mesmo Esse aqui Sem dúvidas É um dos muitos Que a galera não assistiu Primeiro porque Ele tava na Netflix E a galera já Não vê tanto né A maioria vê na Crunchyroll E Ele não tá completo né Infelizmente Ele não acabou ainda Ele Então É complicado Ele teve duas pausas Por causa de Covid Né E acabou que mano Ele era pra acabar No meio do ano E ele não acabou ainda Na verdade Eu acho Não Acho que ele ainda Era pra acabar Era pra acabar No outubro De 2022 Era pra acabar Outubro? Só que Outubro Só pra No caso Três episódios Começou em julho Só que ele Não Não voltou Ele não acabou ainda A produção dele É porque Na verdade Ele é tão bom Que ele não pode acabar Mas ô Dud Na linha do que Eu não assisti mesmo Real aqui agora Tá E eu tenho certeza Que é bom Porque eu já ouvi Falar muito bem Shadows House Segunda temporada Porque eu não assisti Nem a primeira Então Mas eu ouvi falar Muito bem Vários ouvintes da cúpula Já mandaram pra gente Cara faz podcast Shadows House Principalmente ano passado Quando saiu né Ano passado não Desculpa 2021 Quando saiu a temporada 1 A galera falou muito bem A gente não assistiu E saiu ano passado Agora 2022 Saiu a segunda temporada Não vimos ainda E cara Eu tenho certeza Que isso aqui é bom Vai lá Cara Eu não consigo Mas é Pra mim Não desce Shadow House Mano Assistir a primeira temporada Não desce Mano Tu assistiu inteiro Não Assisti seis episódios E não desceu Mano Não desceu Eu não fiquei Eu não sei se foi por um sentimento De The Province The Neverland Que eu ainda estou judiado Quando tem anime com criança Mas pelo fato Talvez pelo fato Das pessoas falarem Nossa me lembra The Promised The Neverland Da primeira temporada E daí eu já lembrei A segunda E já fiquei Bah mano The Promised The Neverland Não é que dá uma broxada É uma sujada Tá ligado Porque É assim ó Complicado Realmente é uma situação delicada Mas assim A história A história Ela é interessante Eu não vou mentir Porque ela tem muito mistério E umas coisas muito aleatórias Do tipo Uma sombra preta É o verdadeiro corpo E umas crianças Que são os robôs São o corpo falso Que faz tudo pra sombra Eu acredito que tipo Ele carrega esse mistério E vai seguindo Pra gente descobrir Só que Eu não sinto que Os personagens Te puxam tanto Tá ligado Eu acho que faltou Uma Emma de verdade Faltou um Um Glenn Faltou personagens Que puxam a trama Porque eu senti Que os personagens Shadowhoud Eles são um pouco Um pouco escuros Um pouco apagados Pera pera Faltou o Glenn Quem é Glenn? Glenn não Como é que é o nome Daquele Daquele Cavalo branquinho Norman Norman Nossa Glenn O Glenn Quem é o Glenn Cara É a Emma O Norman E qual é que é o nome Do outro lá O Gray É eu queria falar Gray Eu falei Glenn É Gray Acho que é Gray Faltou o Gray Faltou a Emma Faltou o Norman Só que mano Sei lá Só tinha um monte De pestinha Pestinha não Personagens Não tão atraentes É Ray É Ray É Ray só Mas é isso aí cara Nessa temporada Vou ser sincero Que os melhores Eu de fato assisti Os melhores Os melhores Eu de fato assisti Deixa eu ver Bem dizendo A gente viu A gente viu Overlord A gente viu Liquors Recoil A gente viu Medinebs A gente teoricamente Viu ECK Não terminou porque não deu Não saiu mais E é isso mano Tem uma aqui que eu não vi Mas daí se é bom ou não Daí só o mundo Vai me dizer né Que é a segunda temporada De Kanojo O Crash Mass Não Não é isso É ruim Definitivamente ruim Que isso Eu falei isso Eu achei que ia falar do Cara Primeiro tempo É porque assim ó Esse é um dos poucas Histórias Que eu li o mangá E não consegui Terminar de ler o mangá Por motivos de Não deu vontade É o famoso É vergonha alheia Não por ser vergonha alheia Mas mais porque tipo Como é um harem De três garotas De um cara Ou quatro garotas É quatro garotas Que tem a loirinha ainda Cara É aquele enrola enrola Tá ligado Tipo o que era pra ser feito Em 80 capítulos É feito em 200 Então basicamente isso É triste E pior que o protagonista É um puta De um cara ruim Protagonista fraco Pra caralho Cara Sabe o que que eu O que que eu O que eu acho Engraçado Nesses animes de harem Cara É que tem uns personagens X Tolerável no começo Tá ligado E tu para pra perceber Que os personagens Eles se mantêm Naquela maneira possível Eles não evoluem tanto E daí chega num ponto Da história Que ela tá enrolando tanto Que o boneco Começa a se derreter Tá ligado Tipo tu já não aguenta Mais aquele personagem Cara São sketches São sketches infinitas É isso Esquetes infinitas De romance Tipo assim Esquetes infinitas De uma comédia romântica Que tu sabe Que não vai pra frente nunca Mas o autor Aí que tá o problema Porque vamos lá Por que que Rorimia pra mim Não é um problema Porque Rorimia O autor Ele já junta o casal No começo E ele deixa muito claro Que ele quer te passar Esquetes de comédia romântica E tu vai se divertir com isso O Kanojou Corissimaço Que é o caso De outros animes Como Nisekoi Que eu até gosto Mas também Só fez problema We never learn Sei lá Até o 191 da vida Qual que é o problema O autor Ele te vende A falsa sensação De que ele vai Concretizar alguma coisa Então ele fica Ele fica flertando Com a ideia De que Olha Pode ser esse casal aqui Ou não Pode ser aquele outro E fica nessa O tempo inteiro Por 300 capítulos Cara É muito cansativo Não tem como Não tem como tancar E sabe o que eu acho Legal É que se tu botar Em um paralelo Por exemplo Lovely Complex E Toradora Que são animes Que é contado Romance Dos personagens Tem um flerte Com outro personagem Mas acaba sempre Focando nos dois Chega num ponto Do anime Eles começam A ficar juntos Namorar A história desenvolve Mais um pouco E acaba Tá ligado Tipo Tem um começo Meio fim Bem Bem congruentes Bem tipo assim Cara Há desenvolvimento Redação do Enem Há desenvolvimento Desenvolvimento Finalização Acabou O grande detalhe É que há desenvolvimento Então uma coisa Que te puxa Tu vê os personagens Mudar Passar por eventos E realmente mudar Suas personalidades E crescer Nesses aqui não É tudo a mesma merda Então Sei lá Chato É mas eu queria entender Por que é tão famoso Tá ligado O Kanaju Ah é famoso Porque a Grisada gosta Mas gosta interação Também Porque a nota Ficou uma bosta Aqui né Ficou nossa Outro que A segunda temporada Foi pior que a primeira Olha aí Até os fãs Se decepcionaram Será Veja só se pode Veja só A primeira temporada Foi 7.12 Uma nota aceitável Abaixo de 7.5 No My Anime List É porque é mediano Tu diz Uma 7 na nota Do colégio Ah mas É A escola cúpula do trovão É 7.5 Que isso Aqui é a barra alta Aqui é a escola militar Tá Dude Vamos Última temporada do ano Outono 2022 Ou outubro 2022 Essa aqui cara Eu vou te dizer Dude Tem um Que com certeza É um bom anime E eu não vi Que é a segunda temporada De Fumetsu no Anatae Ou Como é que é o nome Não sei o que Imortal É o Fumetsu Imortal To Your Eternity To Your Eternity Cara Esse anime Tu viu a segunda temporada? Cara Eu gosto Eu gosto Tá ligado Mas é porque Tem pessoas que não Aprovaram tanto A segunda temporada De Fumetsu Porque ela é mais Falada né Não tem tipo Tantas coisas místicas Acontecendo como na primeira Mais tantas cenas emocionantes né É mais falácia né Personagens vindo Personagens Porque tem um Teve um time skip né Da primeira pra segunda né Tipo tem um tempo Que rolou sim O personagem até Tem barba até no começo É E tudo mais Ah é verdade Tem meio que um No final da Primeira temporada Meio que mostra né Esse time skip É verdade Só que teve muitas pessoas Que não curtiram tanto Porque ele não traz Aquele sentimento de mistério Porque tu já começa A entender as coisas Algumas são Explicadas e tudo mais Então acho que foi meio Por causa disso Mas ele está com uma nota Oito Os verdadeiros assistiram Só digo isso É Pois é Eu acho que Ele também é outro Que ele foi um pouquinho Pior do que a primeira temporada Pelo que mostra aqui Eu não vi ninguém falar Dessa segunda temporada E tá na Crunchyroll O que? Tá na Crunchyroll velho Pô Eu não vi ninguém falar Desse anime mano Eu não assisti Ah mas cara Eu vou comentar uma parada Numa temporada Onde tem Bone to the Rock Blue Lock Bleach Boku no Hero Spy Family Mop Psycho E Chainsaw Man Tu quer ter espaço? Cara é impossível Ter espaço mano Isso é impossível Cara ficou difícil Essa temporada aqui mano Olha Ele pra sair com oito Dessa mano O bicho foi guerreiro Porque cara É complicado mano Nossa temporada Com Bleach Boku no Hero E Chainsaw Man O cara Nossa Não ouvi ninguém falar dele Mas também Só tava falando de Bleach Boku no Hero E Chainsaw Man Justo Justo O cara morre E reencarna como uma espada Eu assisti tipo Dois ou três episódios Ele me Ele me fez rir Alguns momentos Mas era só isso mesmo Mas eu acho interessante Eu geralmente Mas é comédia? O que? É comédia? É comédia? É comédia? É comédia? É tipo é a ação? É porque o objetivo da época É assim Ele é um cara Que ele é uma espada E cara Ele é muito forte Tá ligado? Ele começa a aprender habilidades Muito rápido Ele começa a lutar Por conta própria Muito rápido Ok O clássico né Ele aprende telecinésia No começo do anime E ele começa a matar Os monstros sozinhos Tá ligado? Ele começa a fatiar todo mundo Cortar todo mundo Tipo mano O berés da vez né Só que por Coincidência Ou por Por causa do roteiro Porque senão Não ia ter história Ele se crava no chão Em um terreno Que absorve a magia E daí Ele fica estático Ele não consegue se mexer E daí a história Começa a partir do ponto Que uma carroça de escravos Bate no monstro E tem um embate com o monstro E uma garota De uma raça Que não evolui Acaba Pegando essa espada Tá ligado? E por Ela Escrava Ter ajudado ele Que estava ali Há muito tempo Naquele terreno Que observei a magia Ele não conseguiu usar As magias dele Para levitar Com a telecinésia Acaba decidindo Que o objetivo dele É fazer ela evoluir Como raça né Porque as raças evoluem Só a dela Que não consegue evoluir Tem dificuldade né Então ele acaba Indo com ela Nessa jornada E de todas as raças Pô interessante Todas as raças Oprimindo ela Porque ela é a raça mais fraca E ele como espada Deixando ela tipo Muito forte E evoluindo ela Tá ligado? Só que ele puxa mais Para a comédia Então tipo Não é um Ele tem um plot interessante Mas ele não é tipo Uou Entendi O objetivo é mais Ser um negócio Mais descontraído E tal Saquei Saquei Tem uma aqui Dude Que ele Também entra Cara Para mim Fácil aqui Como entrou O outro ali Que eu falei Que é o Do It Yourself Que é o Bom demais Aquele do clube O clube das meninas Que Elas tem É um clube de faça você mesmo Clube de artesanato Basicamente né E aí elas Ficam fazendo Várias coisinhas E cara É anime De novo né O CGDCT É Cute Girls Doing Cute Things Elas fazem coisas fofas E tu assiste E se sente bem Tu assistiu esse aqui? Assisti Assisti Porque eu gostei Muito dos personagens Cara Ele Diferente Tipo Dos outros É porque esse aqui Ele se encaixa mais Na parada do K-On E do Bone to the Rock Os personagens Eles são um pouco Extrapolados Pra tipo Tu achar um pouco de graça E tu Ficar interessado Tá ligado? Porque a protagonista É bem tipo Aérea Assim E ela acaba sendo Aquele personagem Que quer aprender as coisas Tá ligado? Então eu acho Bem interessante E também Cara Ele tem uma Tramazinha De fundo Assim Que Ela tem uma amiga dela De outra escola E elas tem uma amizade Um pouco difícil E daí Tipo O clube Meio que junta pessoas E ela vai fazendo amizades E tudo mais Só que É mas é bem leve né A ideia É essa né Uhum Eu tenho um terceiro Cara Que é esse Welcome to Demon School Irumakum Eu Eu não sei como isso aqui Tá A terceira temporada Eu não vejo Ninguém Falando desse anime Com exceção do Bruno Um dos nossos apoiadores Que já falou desse anime Lá no nosso grupo Do Telegram E falou Defendeu E falou que é bacana Tá defendendo Porque ninguém atacou né Mas ele falou Bem do anime e tal Mas cara Eu fiquei tipo Mano Ninguém fala É uma comediazinha gostosa É uma comediazinha gostosa Tu já viu também? Eu já vi Mas eu não vi A segunda temporada E a terceira Então eu tô bem atrasadinho Caralho Mas tu já viu tudo mano Não Eu já vi a primeira temporada Pô relaxa Que isso Caralho Não Mas todos os animes Que eu puxo Que eu não vi Tu já viu Ah cara O que que tu faz Da meia noite a seis É importante né Caralho papi Mas assim Ele é legal Ele é ok Só que É isso Não é Não é tipo assim Eu não perdi o melhor anime do momento Tu perdeu um dos animes De comédia do momento Tá ligado Mas o plot O plot é interessante E tal Tipo ele é humano Numa escola de demônios E daí Ele usa perfume Com fragrância demônio Pra as pessoas Não descobrirem Que ele é Um humano Tá ligado Porque os demônios Comem humanos E piririparoló E tal Ele finge ser humano Um demônio É isso? Isso Isso Ele finge Hum Eu acho que Ah e teve Deixa eu ver É na real É isso mano O resto eu vi Temporada Essa última temporada Eu vi bastante coisa Não Essa temporada aqui mano Olha eu vou te falar Teve poucos animes Que eu não assisti mesmo Porque essa temporada Tava recheada Dos bons né Dos bons Dos bons Cara Eu acho que os Que eu não assisti Acabou por questão De tempo também E por falta De interesse mesmo O de resto Assim eu assisti Tudo cara Tudo mesmo Tudo mesmo Nossa a Bleach Terminou com 9.12 Rapaz Temos um novo Rapaziada Talvez Ele ainda é o top 1 Ele ainda é o top 1 Cara Ele é The new Ele é Ele é o The number one Nossa Ele é o The number one Não Não Mas assim Eu acho que Pra finalizar com chave de ouro Aqui A gente pode dizer Que Bleach Talvez seja o melhor anime Que as pessoas Não assistiram Tá ligado Porque muita gente Nova aí Não assistiu O Bleach Tá Eu não assisti Essa temporada Eu não assisti Eu vi dois episódios Eu tô falando de Bleach Por um inteiro Tá ligado Porque tem gente Que não assistiu Bleach Porque não assistiu O Bleach Antigo Justo E precisa O que que tu disse Eu digo que 100% precisa Que você não vai entender Precisa 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 O Lobato Um abraço pra ele Lá do nosso amigo Lá do Animes Overdrive Ele falou que tá assistindo Essa temporada Tá se divertindo E não viu Bleach Mas ele viu um vídeo De uma hora de resumo Ah mas Porra Eu vi 300 episódios Caralho Não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Cara tu Não é É porque é diferente Assim Pelo motivo Do que mano O cara que vê um resumo O cara não O cara pega Zero feeling O cara só pega contexto E Bleach É mais emoção Do que contexto Porque a história Às vezes não faz sentido Tá ligado Porque o contexto Às vezes é um lixo É e vale a pena O cara ir mais pela emoção Pela trilha sonora Pela batalha Tá ligado Toda vida Toda vida Perfeito Só quem viveu sabe Como foi acompanhar O Bleach Essa temporada Só quem viveu sabe Quem viveu sabe Cara Eu não sei ainda Vou saber Então certamente Eu vou assistir E a gente vai gravar Com certeza Quando terminar Não acabou ainda De vai voltar em abril É isso né Volta pra finalizar Em abril A princípio Talvez Mas não vai ser 50 episódios E se for 50 episódios Vai acabar Depois de Xing e Quintão Nunca Nunca Muito bom Muito bom Bom gente Cara Era isso A gente cobriu o ano inteiro Passado A gente com certeza Deixou alguma coisa escapar Então Não sei Dudes Tens alguma ideia Diferente Da que eu provavelmente Ia fazer Pra pergunta relâmpago É essa mesmo Qual o anime Mais popular Que você não assistiu Em 2022 Comenta aí Perfeito E obviamente E explica o porquê É Explica o porquê Não vem essa Só comentar o nome de anime Não Aqui não tem essa Na cúpula Eu tenho que explicar Os porquês Senão não tem graça Exato E bom Muito obrigado Muito obrigado Pra quem ouviu até aqui O episódio Não se esqueçam De se inscrever No nosso canal Do YouTube Caso você não seja inscrito Ainda Deixa o like Se inscreva Deixa o like Isso ajuda demais O nosso projeto Gente Vocês não fazem Ideia Do quanto ajuda É um cliquezinho Que vocês dão Que cara Faz toda a diferença Um comentário também Faz toda A diferença Beleza? Inclusive O seu apoio Seja ele de qualquer maneira Seja ele via Dinheirinhos Ou via Boca a boca Divulgação E bom É isso Fiquem bem Um abraço Boa tarde Boa noite Falou Bom dia Bom dia Principalmente Pra quem tá de sunga Ouvindo esse podcast Meu amigo Sunga te grado Imagina Nossa Top